Espray mágico que vai deixar o seu cabelo liso por muito mais tempo. Presta atenção aqui nessa dica maravilhosa. Aqui ó, esse aqui ó, spray pré-escova da linha mais liso. Aliás, a linha toda é fantástica, porque o que essa linha faz? Shampoo, a máscara, o condicionador e esse spray, que eu vou explicar tudo certinho também. Essa linha é uma linha anti-frizz, tá? É uma linha, toda ela é anti-frizz. Então o que que significa? Que se você usar essa linha, quando você finalizar o seu cabelo, seu cabelo tá com muito frizz. Quando você finalizar o seu cabelo, fizer uma escova rotativa ou uma escova modeladora. Com esse spray, com a linha toda, né? Mas com esse spray aqui, o seu cabelo vai ter termoproteção. Então vai ter proteção térmica pra fazer sua escova. E o liso vai durar por muito mais tempo, tá? Inclusive, essa linha também pode ser usada por cabelo que já tem alisamento. Então se você já tem alisamento e quer manter o liso por mais tempo também, uma excelente opção. Esse spray pré-escova é maravilhoso, tá? Como eu já disse, vale a pena você usar a linha completa, porque você vai ter um efeito fantástico. Mas esse spray é um ponto fora da curva, isso aqui é maravilhoso, tá? E finalizando com escova. Ah, Luciano, mas eu não finalizo o meu cabelo com escova. Ok. É uma linha disciplinante, seu cabelo vai ficar mais disciplinado. Não vai alisar, isso aqui não tem química, não é alisamento. O que acontece é que tem tecnologia. Então quando você escova o seu cabelo, a escova dura por muito mais tempo. Então linha mais liso da Bio-Extratos, aonde é que eu encontro essa linha? Na descrição que está aqui no meu vídeo, aqui embaixo, ou no link que está na Bio, tá? Vale super a pena, o meu já está no finzinho aqui, já é maravilhoso esse spray.